Agora eu vou mostrar como trabalha com templates do Blade e por que isso aqui é tão útil e facilita bastante. Então aqui eu vou organizar um pouquinho as nossas views aqui, então dentro de resources, views, aqui eu vou criar um novo diretório, isso aí por exemplo vai ter a nossa parte do site e a parte de administração, então eu vou criar aqui um novo submódulo, um novo diretório, nova pasta, como você quiser dizer, chamada admin. E aqui dentro de admin, toda a nossa parte de administração do sistema vai ficar aqui dentro, vai ficar subdividida aqui. E aqui dentro eu vou ter por exemplo, outro diretório chamado layouts, podia ser layouts, pode ser por exemplo, templates, o nome que você quiser. Então o template da nossa aplicação, do nosso admin, eu posso deixar aqui dentro. Aqui eu vou criar um arquivo chamado app.blade.php, podia também chamar esse arquivo de template, podia chamar ele de por exemplo, master, o nome que você quiser. Então aqui o template do nosso admin vai ficar aqui dentro e eu vou reutilizar ele. Para ficar mais real aqui no nosso exemplo, que estão dentro de admin, eu vou criar um novo diretório chamado pages, então todas as partes do nosso sistema vão ficar aqui dentro, por exemplo você está a parte lá de gestão financeira, então todas as suas views de gestão financeira fica dentro de pages, você tem lá por exemplo gestão de produtos, então toda a sua gestão de produtos fica dentro de views, admin, pages, produtos e assim por diante. Então aqui eu vou criar um novo diretório chamado produtos, então nossas views de produtos ficarão aqui dentro, então dentro de admin, pages, produtos e aqui para listar os produtos eu sempre utilizo, vou dar um control p aqui, vou abrir meu controller só para mostrar, produto controller, eu utilizo o mesmo nome do método, então por exemplo aqui vai mostrar a nossa view que vai estar lá dentro, então eu utilizo essa view com o nome de index, então aqui dentro de resources, views, admin, pages, produtos, eu vou criar uma view, uma nova view chamada index.blade.php, então minha view de recepção dos produtos ficarão aqui dentro, e aqui eu vou colocar simplesmente um h1, chamado por exemplo exibindo os produtos, legal, então nós já temos aqui a nossa view, e aqui então eu vou passar aquela view, certo? Então onde está essa view? Ela está dentro de resources, views, eu não preciso colocar resources, views, essa dentro de admin, então admin, coloco o ponto, onde que ela está depois? Dentro de admin, pages, então pages, dentro de pages ela está dentro de products, está na página products, e eu sempre coloco o mesmo nome do método, o nome da view, certo? Então esse aqui é o path da nossa view, já está definido aqui, e eu estou passando essa variable test, ok. Então aqui eu estou recebendo essa variable test, se eu quiser fazer a impressão dela, só para mostrar que está ok também, faz impressão normalmente, está aqui, como você vai ver aqui, atualizar hoje, produto, está aqui, perfeito, legal. Então está aqui o nosso exibindo os produtos. O que que acontece? Eu posso vir aqui e criar uma estrutura HTML, por exemplo, do HTML5 aqui, e definir a estrutura visual do nosso admin, onde vai ter, por exemplo, a sidebar, vai ter ali as opções de menu, as navegações, eu poderia definir tudo essas questões, ou seja, a estrutura do nosso admin, a estrutura visual dele, aqui dentro do nosso índex, que é a nossa listagem dos produtos. Poderia fazer isso, mas qual que é a desvantagem desse caso? Eu teria que repetir esse processo aqui para todas as views que eu tivesse, por exemplo, tivesse gestão de produtos, tivesse gestão de posts, tivesse gestão financeira, então eu teria que replicar isso para todos os lugares. E agora é que entra então a questão dos nossos templates, onde eu posso definir essa estrutura num template, e eu simplesmente reaproveito isso aqui. Então aqui eu vou deixar exatamente como está, e onde vai ficar a minha estrutura? Lá no nosso arquivo app. Onde está o nosso arquivo app? Dentro de resources, views, admin, layouts, app. E aqui sim eu vou definir a estrutura base do nosso admin, então os nossos menus, tudo vai ficar aqui dentro. Então tudo aquilo que for comum em todas as páginas de administração do nosso projeto, ficará aqui dentro. Então eu criei a estrutura aqui no nosso HTML5. Coloco um título aqui em default. E agora como que eu então defino que esse cara aqui vai ser um template? Aqui eu utilizo uma diretiva chamada yield. Veja, o Blade me ajudou a completar aqui. Então yield. Aqui eu passo um nome para ele. Um nome comum aqui é chamar content, conteúdo. O que que é a vantagem desse cara aqui? Então nós já temos aqui o nosso template. Eu defini nossa diretiva yield content. Aqui então eu posso utilizar esse template, e onde eu tiver essa diretiva aqui, eu posso substituir colocando esse conteúdo aqui. Como que eu faço isso então? Então aqui eu vou estender desse nosso template ali, então eu faço aqui um extends. Então utilizo essa diretiva extends. Lembrando que como eu já tenho uma extensão instalada aqui, eu simplesmente digito extends e venho nessa opção aqui, ele completa para mim. Então arroba, sempre que tem uma arroba diretiva, diretiva extends. E aqui eu vou passar o path, ou seja, o caminho onde está o nosso template. Onde está o nosso template? Está dentro de resources, views. Lembrando que o resources, views eu ignoro, então ele está dentro de admin, layouts, app.blade.php. Então vamos colocar aqui, admin, layouts, .app. Perfeito. Se você quiser errar esse caminho aqui por padrão, ou seja, errar aqui só para ver os erros, para você familiarizando, pode fazer isso. Então eu já estendi ele, mas só estender ele simplesmente não resolve. Eu tenho que falar aqui, onde eu tiver essa nossa diretiva aqui, esse content, porque aqui eu posso ter vários layouts aqui, ou seja, vários conteúdos que eu posso colocar dinamicamente aqui, eu quero colocar esse conteúdo aqui. Então para isso, eu utilizo a contas diretiva chamada section, então utilizo aqui o nosso section. Então eu abro o nosso section aqui e o end section. Qual que é o nome da seção que eu quero substituir aqui, ou seja, do contas que eu quero substituir. Então eu pego aqui o nome dele, content. Então onde eu tiver esse content, eu quero colocar esse conteúdo aqui. E ele já vai substituir para mim com sucesso. Então ou seja, eu estou estendendo aquele nosso template lá, e onde eu tiver esse content aqui, ele já vai substituir colocando esse conteúdo daqui. Vamos testar, talvez isso vai dar certo. F5 para atualizar. Se eu der um control aqui, aparentemente não mudou nada, mas você vai ver que agora tem uma estrutura. Então veja que pegou a estrutura do nosso template lá. E o legal agora, por exemplo, se um dia eu tiver que mudar qualquer coisa aqui, eu não preciso varrer todas as minhas views, está tudo centralizado aqui no nosso template. como, por exemplo, se eu tiver que definir aqui, por exemplo, tudo dentro de um container. Então eu coloco aqui em uma classe container, e tudo aqui já pega a nossa classe container. Então veja, todos os nossos views que estendem desse template aqui já pegam a nossa classe container. Então isso aqui facilita bastante. Outro detalhe também, como eu tinha dito, eu posso ter mais de uma section. Algo muito comum, por exemplo, aqui, definir aqui um título default, chamado, por exemplo, especializa TI. E aqui eu defino outra section, ou seja, outra opção onde eu posso alterar dinamicamente aqui. E aqui eu chamo essa yield aqui de title. E aqui eu posso definir um novo título. Como é algo muito simples aqui, eu posso definir ele aqui. Então eu pego a nossa section. E aqui eu, então, falo onde tiver a nossa title, ou seja, tiver essa section aqui, title, yield title. Aqui eu podia fazer o nosso section e end section, caso eu fosse colocar muito conteúdo, mas não é o caso aqui. Como é algo muito simples, eu vou passar apenas um string aqui com o título que eu quero colocar para essa página aqui em específico. Então aqui eu passo aqui, gestão e produtos. Então você vai ver que ele vai colocar aqui o nosso título dinamicamente. Se eu atualizo aqui, veja que está aqui o nosso título, gestão de produtos. Se eu dou um CTRL, para ver o código fonte dessa página aqui, está aqui gestão de produtos. E o título default. A vantagem desse formato aqui, que qualquer página que eu utilizar, eu posso definir um título específico para ela, através aqui da minha view. E o conteúdo dela é dinâmico, ou seja, eu coloco o conteúdo que eu quero exibir aqui, conforme eu preciso. E a estrutura visual da nossa aplicação, ou seja, a estrutura padrão do layout, das definições aqui, desde definições de menu, de navegação, a questão estrutural mesmo da nossa administração, fica tudo dentro do nosso template. Então isso aqui ajuda tanta parte de manutenção, reaproveitamento, entre vários outros benefícios aqui. E aí, e aí,